salve pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo esse é o segundo vídeo da nossa série de servidores linux se você não viu o primeiro vídeo mostrei como fazer a instalação do mundo server em raid vou deixar o vídeo passando aqui em cima no card clica aí se você não viu e bom nesse vídeo a gente vai falar sobre o tão famoso ssh e por que eu decidi começar pelo ssh você chegar a um pouco mais básico que a gente não tem não precisa ter tanto conhecimento técnico de qualquer forma eu vou explicar tanto a teoria quanto a prática ao longo desse vídeo o ponto é o ssh é uma coisa que a gente vai utilizar ao longo dos outros vídeos então para você configurar um ftp para você configurar um samba para você configurar um ldap coisas desse tipo você precisa ter acesso ao ssh nós vamos começar por ele por ele ser uma questão um pouco mais básica e de rotina de um sysadmin linux mas antes de começar o vídeo já me segue no instagram mateus linux underline eu tô produzindo conteúdo diariamente scripts que eu tô fazendo coisas que eu tô estudando é os bastidores aqui do canal beleza e participe também das nossas redes sociais telegram e facebook e não esqueça de verificar os meus cursos na udemy lp linux essentials e shell script os cursos com desconto estão aqui na descrição bom vamos começar com um pouco de teoria então sobre o ssh se você já sabe o que é o ssh que é só aprender a configurar passar o vídeo mais para frente beleza bom o ssh ele é um protocolo de conexão segura por ele ser um protocolo e não funciona somente para o linux no windows você também consegue utilizar o ssh um cliente famoso de ssh é o put que você faz uma conexão de windows para algum outro servidor que está escutando na porta 22 porta 22 isso mesmo o ssh ele sempre roda na porta 22 a não ser que você troque tá isso é uma especificação que não é somente do linux o protocolo ssh funciona na porta 22 e bom o que eu quero dizer com uma conexão segura né você vai fazer uma conexão entre dois pontos o servidor eo cliente o cliente vai se conectar no servidor tá essa conexão ela é segura por conta da troca de chaves assimétricas entre os dois pontos tá isso a gente vai ver mais pra frente ao longo do do vídeo a gente vai fazer um debug da conexão para ver as chaves sendo enviadas de um equipamento para o outro isso garante que a conexão está segura é claro que pode haver aí um meninemido alguma coisa do tipo se o cara for um gênio né e beleza como que a gente faz para utilizar o ssh no linux né nós precisamos de dois pacotes para criar uma conexão segura entre dois pontos o primeiro deles é o open ssh traço cliente esse pacote ele deve ser instalado na máquina cliente geralmente a nossa máquina pessoal então eu tenho meu notebook aqui o notebook da empresa eu vou instalar o opensh cliente nessa máquina é de onde vai sair a minha conexão no outro caso eu tenho opensh server que é um outro pacote que deve ser instalado no servidor quando você instala esse pacote ele automaticamente começa a escutar na porta 22 exatamente que a porta do ssh tá então basicamente o cliente vai abrir uma conexão para porta 22 do server tá isso aqui o que vai acontecer então quando você tiver uma máquina cliente você não vai instalar o opensh server porque senão ele vai abrir a porta 22 do seu equipamento tá então funções específicas abriu conexão cliente receber a conexão servidor ponto pode ter algum tipo de problema no meio dessa conexão pode que pode ser o firewall então você tem digamos o cara está bloqueando a porta 22 o cliente não vai conseguir conectar no server tá mas isso a gente pode a gente vai ver mais pra frente ao longo do vídeo e lembrando que para qualquer erro que você tiver ao longo de uma conexão ssh é sempre interessante você dá uma lida nos logs que estão dentro do diretório barra var barra log tá geralmente tem um ssh ou daemon algo que você consegue analisar mais detalhadamente o que aconteceu além de que você consegue debulgar a conexão ssh que eu vou te mostrar agora no vídeo bora pra prática então beleza pessoal vamos para a configuração do ssh agora então primeiro você precisa do seu servidor no nosso caso aqui é esse ubuntu server tá eu já tô como root então pra gente verificar se a porta 22 está aberta a gente usa o comando ss-ln pra você escutar as portas e filtra pela porta 22 tá você pode ver que não tem nenhum registro isso significa que ou o ssh não está iniciado ou ele não está instalado tá no nosso caso ele não está instalado era o então nós precisamos dar um apt install opensh server tá porque esse aqui é o que vai receber a conexão então nós iniciamos aqui a instalação se você executar agora o mesmo comando que aparece aqui a porta 22 está aberta ela está escutando na porta 22 tá ok então beleza agora o nosso servidor ele já está configurado o que a gente precisa agora é configurar o nosso cliente no nosso caso aqui a gente pode fazer nesse mesmo equipamento ctrl t vou abrir meu terminal tá esse utilitário aqui ssh ele é instalado pelo pacote opensh client então no caso que a gente tem que fazer é sudo apt install opensh client tá caso caso você não tem aí no seu equipamento então nosso caso aqui ele já está instalado e prontinho você já tá e já tá tudo configurado o que você tem que fazer agora é simplesmente é pegar o ip dele no nosso caso 192 168 2587 então dá um ssh o nome do usuário aqui é o mateus pode ser né que é o usuário que tava aqui então pode ser o crônus e pode ser aliás o root pode ser o mateus então ssh mateus arroba 12.168.25.87 tá coloca a senha e tá aqui mateus arroba crônus então estou conectado remotamente eu posso mandar reiniciar essa máquina sem nenhum problema tá então ele criou uma conexão segura do meu equipamento para o servidor tá então aqui ele já tá rodando vamos ver algumas configurações do servidor agora a configuração do ssh ela pode ser feita pelo barra tc barra ssh barra ssh d d de daemon ou seja que ele está é o serviço que está escutando na porta 22 então nós temos diversas opções aqui tá é opções interessantes de mostrar a gente pode mudar a porta no caso 22 110 eu posso colocar no sem nenhum problema tá é vou até mostrar aqui para você vou salvar vou dar um service ssh sh sh restart tá agora vou dar um ss menos lm grep 22 pode ver que ele tenha 22 110 aberta agora tanto que se eu tentar conectar agora nesse equipamento de novo ele não vai funcionar porque ele sempre tenta pegar a porta 22 no nosso caso ele está na porta 22 110 eu preciso apontar manualmente ó aí eu consigo conectar certo então vamos ver algumas outras opções que a gente tem aqui é nós temos os arquivos de chave pública e chave privada que é o rosto que são os arquivos do servidor eles são usados em outras situações não não vale a pena verificar isso agora o permite root login ou seja você dá um ssh root arroba o ip isso é digamos uma falha de segurança né você tá aberto abrindo uma brecha para entrar direto com o usuário root pelo protocolo ssh então geralmente eles colocavam como no mas agora nesse novo ssh é existe a opção a opção proibir password essa opção aqui faz com que seja possível somente logar utilizando chave pública e chave privada aqui a gente vai ver logo depois daqui a pouquinho a gente já vai fazer essa configuração o que mais nós temos aqui public authentication eu posso habilitar para ele fazer a autenticação via chave pública geralmente ela já funciona também por padrão aqui tem algumas outras opções que não são tão interessantes para você fazer a configuração de kerberos o x11 forwarding significa que você pode conectar utilizando um servidor gráfico remotamente como se fosse um team viewer mas utilizando o x para você fazer isso tá um assunto muito mais complexo que você tem que dar uma olhada então essas são basicamente as opções mais interessantes tá que a gente vai fazer aqui a gente vai tentar conectar esse usuário root aqui ó porque eu tenho habilitado tá vou salvar e o que eu vou fazer eu vou dar um sh root arroba 192.168.25.87 tá a menos que 22 110 bom então eu não tenho uma senha definida porque eu tô usando sudo eu não tenho uma senha para o root então eu não consigo logar diretamente com o usuário root a única forma que eu conseguiria logar direto no usuário root seria utilizando a autenticação via chave pública e chave privada usando chaves assimétricas tá agora eu vou mudar lá para o meu quadro de novo eu vou te explicar como que funciona mais ou menos esse login depois nós vamos configurar esse tipo de login para você entender mais ou menos como funciona a lógica então corta aí para o quadro bom galera para você autenticar utilizando chave pública e chave privada é interessante que você tem um pouco de conhecimento sobre chaves assimétricas chaves assimétricas é quando nós temos uma chave pública e uma chave privada ambas são complementares tá a chave privada ela não deve sair do equipamento onde ela está e a chave pública ela pode ser compartilhada com outras pessoas tá o interessante é que uma é o reverso da outra né elas se complementam então no caso de uma autenticação utilizando chave pública e chave privada a gente vai ter esses dois pontos a gente vai ter o cliente que é o nosso notebook a gente vai ter o servidor que é o cara que vai receber a nossa conexão no nosso cliente nós vamos gerar um par de chaves assimétricas então nós vamos ter a chave pública e uma chave privada a chave privada ela deve ficar no nosso equipamento ela não deve sair daqui e a chave pública nós vamos dar um ssh copy id esse comando ele vai pegar a chave pública e vai colocar no autorized keys que é um arquivo de texto dentro do servidor esse arquivo diz quais são as chaves autorizadas a se conectar no meu equipamento então a chave pública do cliente vai estar aqui no autorized keys o que acontece nesse caso é que quando o cliente abrir uma conexão ele vai enviar então a chave privada que obviamente esse cara não tem acesso mas ele tem a outra chave que a chave pública que está aqui dentro tá então essa chave vai ser colocada aqui durante o o handshake né e a chave privada aqui também então ele tem a chave que é complementar a minha chave privada por isso eu consigo me autenticar nesse caso tá então só recapitulando o cliente vai enviar a chave privada o servidor vai ter a chave pública ele vai conseguir bater hum beleza essa aqui é a chave complementar dessa chave pública então ele pode se conectar porque senão eu poderia simplesmente pegar minha chave pública e copiar meu equipamento e me conectar nele eu preciso da outra chave que é complementar por isso que somente quem tem a chave privada vai poder se conectar no autorized keys por isso que a gente copia a chave pública ambas são complementares então sem a chave privada eu não conecto na pública e sem a pública eu não conecto na privada é assim que funciona tá então nesse caso o que a gente vai fazer basicamente isso nós vamos no cliente gerar um par de chaves copiar a chave pública para o meu servidor e fazer essa conexão segura entre eles beleza bora pra prática então tá bom agora que você entendeu mais ou menos como funciona essa autenticação de chave pública e chave privada a gente vai configurar isso na prática primeira coisa nós estamos no equipamento cliente que vai abrir a conexão então nós temos que ter uma chave pública e uma chave privada eu vou acessar aqui o diretório .ssh que é sempre o diretório onde ficam as chaves tá pra você gerar uma chave você pode dar um ssh kgen tá e você dá um enter aí deixa eu fazer um overwrite nela beleza e gerenci uma nova chave de 2048 bits tá então agora se eu der um ls-l ele tá aqui como com a data de agora né o timestamp agora então ele gerou uma chave privada e uma chave pública para o meu equipamento o que eu tenho que fazer agora é copiar a minha chave pública que é essa chave aqui para o servidor no usuário root então vamos lá eu vou dar um ssh copiar copy id para onde para o mateus arroba 192.168.25.87 esse comando que ele faz ele copia este arquivo para dentro do diretório home do mateus e coloca dentro do authorized keys tá então vamos lá aliás menos p 22 110 então colocar a senha copiou para lá beleza number of key added então vamos conferir vou aqui no meu servidor vou dar um cd barra home barra mateus ls-l ls-la vou acessar o diretório sh e agora eu tenho um arquivo authorized keys aqui ó ó aqui é a chave pública do equipamento cliente que é o ubuntu tá que saiu daqui essa chave aqui agora ela tá nesse equipamento no authorized keys o que eu posso fazer é simplesmente copiar esse arquivo de authorized keys para o diretório do root então eu vou colocar aqui deixa eu ver deixa eu ver barra root olha assim ponto ssh então eu vou no barra home do root que é esse aqui eu vou acessar o diretório sh e agora eu tenho meu arquivo de authorized keys que tem a mesma chave então a chave do mateus olha só a chave do mateus que é esse usuário aqui do usuário local desse ubuntu aliás desse debium tá essa chave aqui ó cat id rca.pum essa chave do mateus arroba buster está no home do root do servidor então eu posso me conectar no usuário root porque a minha chave está autorizada pelo root ela está no authorized keys do usuário root esse é o ponto só que aqui tem um problema como eu copiei tá na verdade não tem mais problema né como eu copiei ele trocou o root o usuário e o grupo ali ó se não você teria que fazer o seguinte chown mateus aliás root dois pontos root no authorized keys tá e ele vai autorizar vai mudar o owner e o grupo owner para o root então agora está tudo certo o que eu posso fazer é testar essa conexão a questão tá o que eu vou fazer eu vou dar um sh menos aliás root arroba 192.68.25.87 tá não deu vou colocar na porta 2210 você pode ver que eu loguei direto no usuário root sem precisar digitar nenhuma senha tá porque ele logou com a minha chave público isso eu posso ver debulgando a conexão ssh ó vou dar um menos vvv para ele detalhar toda a conexão então aqui ó vamos ver o que aconteceu durante esse processo então tentou conectar tal fez estabelecer a conexão vamos ver aqui ele estabeleceu os algoritmos da conexão segura tá o cipher suits o que mais aqui ó server accepts key a minha chave privada tá então eu estou enviando a minha chave privada e ele tem a minha chave pública lá então authentication succeeded public key então ele autenticou utilizando a chave pública então autenticou aqui e aí iniciou a sessão normal tá basicamente esse é o princípio do ssh ele sempre vai rodar na porta 22 você pode autenticar tanto por senha quanto por essas chaves que você gera no equipamento você pode ver que eu gerei uma chave no meu usuário e somente o meu usuário Matheus desse equipamento está autorizado a logar diretamente como root daquele outro usuário por quê? porque ninguém mais tem a minha chave privada só eu tenho a minha chave privada todo mundo pode ter minha chave pública mas ninguém pode ter a minha chave privada tá por isso que a chave privada é tão importante ela tem que ficar escondida aí no seu sistema né então se você gostou desse vídeo se você está gostando dessa série de servidores comenta aí para eu saber comenta uma sugestão de vídeo tá porque como eu falei não faz sentido eu continuar fazendo vídeos que não estão agradando a princípio o primeiro vídeo deu bastante retorno muita gente pediu mais vídeos eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo me sigam aí no Instagram me sigam no Telegram vejam os meus cursos é isso aí um grande abraço e valeu tchau 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 tchau